Eu vou fazer uma flecha e uma smoke pra área 2 e... Vou flechar pra vocês entrar, explodir. Entra o botão na primeira, tá pronto? Eu vou passar por um daí. Fechei. Bom, 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 bom! E um quebrado, medo de shot. Areia também, areia também! Areia, areia, areia! Preso, preso no muro. Só tem poder. Comeu, comeu! Tá zoado esse? Tô lancho, tô lancho. Tá maluco. Taste! Bateu dali, bateu. Dá do chute, linguiucinho. Dois. Comeu era o nip. Ai, areia. Eu fico toda uma gasa. Não! Que isso cara pôs faca? Bua porra! Acabou uma entrada dele. Nossa, como o cara tomou gasa ali, vei? Eu dropo um. Matos de pistola, caro, tá aqui? Jogou muito, Michel. Jogou muito. Ele montrou sua? Para, mira um pouquinho agora só. Tchau.